Esse aqui é o divisor digital da Continente CNC com driver externo, no vídeo anterior eu tinha mostrado um divisor com driver interno, eu tenho um dele aberto aqui, para vocês verem, ele tem um driver aqui dentro da caixa dele, um driver aqui, esse driver aqui, é um driver de 3A que serve muito bem para um motor de 18KGF, 20KGF, um motor desse tamanho aqui, com relação de 1 para 3, 1 para 4 de redução, você consegue frezar engrenagem de plástico, de alumínio, de bronze, não é exatamente ideal para aço, você vai ter problema com aço, porque seu motor não vai ter torque suficiente, só para mostrar mais um detalhe, é que nesse divisor aqui, o driver interno, ele expõe o dissipador de calor, você consegue ver o dissipador de calor ali, fica só o dissipador exposto, para não entrar cavaco, não entrar nada, ele tem a fonte interna, enfim, a interface dele, a tampa dele é idêntica a essa aqui, mas esse aqui é o outro modelo, para o caso que você quer mais torque, para usar engrenagem de aço, também precisa de uma relação de redução de 1 para 3, 1 para 4, mais ou menos, mas o motor já é maior, aqui tem um motor de 45KGF, a caixa dele, essa caixa que vem montada aqui externa, que está parafusada no quadro, ela parece muito aquela caixa do anterior, só que ela é mais baixinha, porque aqui dentro dela vai só a fonte para alimentar essa parte do circuito, e aqui dentro dessa caixa maior, é que está o restante, o driver e o restante do eletrônico, vou abrir aqui para vocês verem, aqui na tampa tem os interruptores, o sinaleiro e os cabos que comunicam com a caixinha ali, vem para cá também, e aqui a gente tem a fonte 24V 10A, a gente pode selecionar para 220V ou 110V, dependendo da sua região, um driver de 6A e pico de 7.2A, um driver grande, então, para tocar esse motor, e aqui o restante da elétrica do suporte, um disjuntor 10A, um contator, para energizar todo o sistema, e aqui em cima a caixinha do divisor, a maneira de operar ele é idêntico ao outro, deixa eu sair do modo de divisão aqui, que ele está no modo de divisão, enfim, aqui a primeira coisa que você tem que fazer é configurar a quantidade de dentes ou divisões na sua polia, eu seguro o ok, e ele vai começar a piscar o div, por padrão ele começa em 10, mas você aperta o mais aqui, ele muda para o valor que você quiser, vamos voltar aqui para 10, só para a gente servir para demonstrar, quando você aperta o ok e solta, ele sai do modo de configuração de divisão, quando eu aperto esses dois botões, ele pisca esse POS, ou seja, entra no modo de posição, propriamente, eu peguei esse motor aqui, fiz um risco vermelho, que vai servir para a gente ver como é que vai se comportar, e vou alinhar o risco aqui para a gente conseguir ver melhor, e eu coloquei, configurei uma relação de redução de 1 para 1, só para a gente conseguir ver, ele dá uma volta completa só aqui, quando a gente aperta, então aqui eu vou apertar para frente, esse número 0 vai passar para 1, e ali ele mudou para a próxima posição, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, posição 10 é igual a posição 0, ele volta para a origem, eu consigo voltar de novo, do mesmo jeito, eu aperto aqui, ele sai do modo, eu posso apertar aqui de novo, colocar uma nova configuração, por exemplo, vamos colocar aqui 4, dente só, vai girar 90 graus, por clique, aperto aqui, ele pisca o modo posição, e eu posso de novo apertar aqui, eu aperto, 90 graus, 90, 90, 90, volta aqui, ele volta, sai do modo posição, do mesmo jeito eu ainda consigo mudar a velocidade, isso é uma peça muito pesada, eu quero girar ela mais devagar, vou sentar no modo posição, eu só posso mudar a velocidade a qualquer momento, aqui no caso eu pus uma velocidade mínima aqui, para vocês verem, ela gira bem devagarzinho, 90, 180, 270, 360, ou 0, vou botar aqui, do mesmo jeito, se eu vir aqui e aumentar a velocidade para o máximo, ele volta a girar rápido, saindo do modo, e ele ainda tem aquele menu secreto, do mesmo jeito que o outro, se eu desligar o divisor, ele tem, é separado essa chave principal daqui, segurar aqui, e ligar ele, lembrando que o interruptor fica ali atrás, tem também o fusível ali, entra no modo de configuração, eu solto, e aqui eu consigo configurar a relação de redução, que vai ser, vai depender da sua montagem no sistema, se você quiser uma sugestão, ou consultoria para uma melhor solução de redução, ou para achar as polias sincronizadas, ou as correias, a gente tem essa consultoria gratuita para os clientes, sem nenhum problema, aqui essa folga em graus, é um parâmetro que se o sistema tiver folga, mas isso aqui é um pouco delicado, num outro momento eu vou explicar melhor, a gente deixa em zero, sentido de giro, se eu quiser mudar o sentido, que se eu apertar aqui, ele estiver girando no sentido oposto que eu quero, eu pego e ponho aqui um, e quando apertar para cá, ele vai girar no sentido que eu quero, vou deixar em zero, passo por volta, isso aí vai depender da configuração do driver, no caso, esse driver que está aqui dentro, instalado, eu coloquei e configurei ele em 1600, passo por volta, é por isso que está assim, velocidade máxima em rotações por segundo, por padrão ele vai em 2, e aqui o tempo de rampa, que é o tempo que leva de estar parado até atingir a velocidade máxima, 0 por 2 segundos, e como eu já configurei tudo o que eu queria, eu entrei aqui só para mostrar, aperto o ok, ele sai do modo de configuração, vai para a tela de inicialização, e logo em seguida ele volta, e aquelas informações que a gente salvou no menu secreto, elas ficam gravadas na memória do equipamento, toda vez que iniciar, ele vai iniciar com aquelas configurações, ok? É isso aí.